Em cada edição do Persona em Foco, nós recebemos uma personalidade marcante da nossa cultura. Quem está conosco hoje é Débora Duarte, uma das atrizes mais admiradas pelo público e por seus colegas de trabalho. Ela tem muita história para nos contar. A conversa com a Débora será conduzida pelo ator Edwin Luizzi. O Edwin contracenou com ela no teatro. Lá no Rio tinha uma figura chamada Guta, que era considerada a mãe dos artistas. E a Guta fazia todos os sábados, todos os sábados, um almoço com os seus diletos, os seus preferidos. Conheci ela lá e mais tarde, bem mais tarde, fui trabalhar com ela numa peça que chamava, em português, chamava Louca Obsessão. Dessa peça eu tenho grandes recordações. Muitas recordações boas. Convidamos também o produtor, diretor de TV e professor, Mauro Gianfrancesco. Ele acompanhou os primeiros anos de carreira da Débora na televisão. Eu entrei na Tupi em 62. Eu tinha 17 anos. A Débora, que nasceu em 50, junto com a televisão, ela tinha 12. Ela não ficava quieta, ela entrava lá no tráfico, ia no telefone, era uma pessoa inquieta demais. Sempre um foco, um foco. Era engraçado isso. Nossa, que delícia! Valeu, obrigado! Entrevistar a Débora é uma coisa de uma alegria imensa. Eu estava aqui olhando essa foto, eu lembrei de uma pessoa que foi muito querida pelo Brasil, que é a Marisa Sanches, sua mãe. Eu, quando era criança, eu via novelas da Tupi e aprendi a amar, admirar pela grande mulher, grande batalhadora que ela foi. E tem um fato curioso, que eu gostaria de saber, porque até hoje eu não sei. Na verdade, você foi concebida nos Estados Unidos, não é? Isso. Sua mãe foi para lá em algum momento. Isso. E você nasceu no Brasil, é isso? Isso, é isso. Olha aí. Foi. Foi. Ela foi Cigarette Girl. Ah, é? É. Depois ela foi ser cruner de orquestra. Ela cantava com uma orquestra. Aí ela conheceu um organista de jazz, o Douglas. E aí se amaram, e aí me fizeram. E aí ele tinha que fazer uma turnê grande, num caminhão pelos Estados Unidos inteiros, aquelas turnês que duram sete, oito meses. E ele disse que, imagina, que ela não ia com aquele barrigão, que não podia, que não tinha acabamento. Naquela época, né? Pois é. Que ela ia ficar, então, com os pais do Douglas, que era um espanhol e uma inglesa, o Stanley e a Kathleen. E aí ela disse, não, se você for embora, eu vou-me embora, quando você voltar, não tô mais aqui. E dito e feito, ele foi, ela veio. Mas aí, a mamãe conheceu o Lima, que pra mim é meu pai. E eu só vim saber dessa história mais tarde. Ah, é? É, eu não sabia. Até que um dia, alguém na escola perguntou pra mim, é, por que que seu nome é assim, o da sua irmã é assado? Eu falei, ué, por que? Por que? Cheguei em casa e perguntei. Ué, por que? Aí, ah, 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 ah. Aí tiveram o que contar, né? Aí tiveram o que contar, foi assim. Ótimo. E ter um pai, como o Lima, alterou alguma coisa nessa idadezinha? Na minha infância, sim. O imaginário dele, que é vastíssimo, isso ele passa... Porque em casa, a gente nunca falou sobre o trabalho. Impressionante. Ninguém falava do trabalho de ninguém. E, mas ele tinha um imaginário que eu jamais consegui, depois disso, ver uma padaria e ver só uma padaria. Perfeito. Entendeu? Olhar pra uma pessoa que tá andando e passar e ver só um vulto. Esse olhar pro mundo, esse olhar de observação, de magia, de fantasia, de dramaturgia, ele teve muita influência no desenvolvimento da minha cabeça. Nós temos alguns depoimentos gravados pra te mostrar. Ah, é? Vamos mostrar o primeiro deles agora, tá? Tá. Olha só. Bem, pra informação dos seus telespectadores, antes que eu fale diretamente com ela, eu devo expressar algumas coisas a respeito da Débora. A Débora começou a ser minha filha com quatro anos de idade, objetivamente, assim, mas, de outro modo, ela foi minha filha eternamente, sempre foi. Dentro do meu coração, ela sempre habitou. Desde que eu saí num caminhão de manga lá de Minas Gerais, eu sonhava em ter uma filha com a Débora. Eu devo dizer, a bem da verdade, eu não tive nenhuma responsabilidade na carreira artística dela, objetivamente, ensinar a andar profissionalmente, falar profissionalmente. Isso não. Ela nasceu com a televisão, viu? Nébora, olha a sua responsabilidade. E foi por conta da mãe dela. Eu não queria que levasse ela para o estúdio, porque o cotidiano dos estúdios é uma coisa terrível. E a mãe dela, sem eu saber, levou devagarzinho ela para fazer coisinhas na televisão. Nébora, você nasceu com a televisão e carrega esse apanagem, carrega essa bandeira. Você é produto e causa. Você foi feita e fez a televisão no Brasil. Hoje, a televisão inteira, no Brasil inteiro, é tudo filho, é tudo filho, mas só que é diretor, né? E você, filho do fulano, é diretor do ciclano, é diretor. E você foi um filho que eu não soube fazer dona, fazer proprietária, fazer diretora. Não soube mesmo. Preciso fazer de você uma delirante, desesperada, como eu mesmo. Me perdoa. Me queda bem, porque eu te amo. Nossa senhora. Muito lindo. Eu te amo, pai. Momento emocionante, né, querida? Eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você sendo filha do Lima e filha da Marisa, você deve ter crescido nos corredores da TV Tupi, né? É, praticamente, era o teu recreio, o teu lugar. Como é que era uma criança tão pequenininha, no meio daquela gente toda? Porque todos os atores são meio delirantes, né? Você não convivia com pessoas normais, entre aspas. Você vivia com um pessoal meio doidão. Como é que era isso pra você? Era gostoso? Era o que era normal. Era a minha casa. Então, eu lembro dos cenários, das coisas. Eu gostava de estar lá. Claro. E tinha gente muito talentosa naquela época. Nossa senhora. Mas eu não tinha consciência dessas coisas. Eu fui muito pequena mesmo. E... E acho que inverteu um pouco as coisas. Quer dizer, eu me sinto... O meu lugar de lar, de segurança, Ela é o trabalho. Eu trabalho melhor do que vivo. É uma frase contundente, mas muito bonita. Mas é onde eu me sinto mais à vontade. Débora. E foi na própria Tupi que você fez o primeiro trabalho como atriz? Foi. Fala um pouquinho dele. Eu não lembro qual foi o primeiro. Você sabe? Eu não sei. Eu sei. Você sabe? Então, me conta. Ai, os miseráveis. É que eu fiz xixi em cena ao vivo. É. Era uma cena que a Cosette, menina, Ela ia buscar água à noite. E ela estava com muito medo. Eu era pequenininha. Tinha um balde grande que ela ia carregando. E a cena era ela contar até dez os passinhos. E acabava a cena. E o banheiro era lá no terceiro andar. E a minha mãe vivia dizendo, para de correr para ele. Vai no banheiro que vai começar. Vai no banheiro. Ah, mãe, não é nada. Mas dito e feito, eu estava tão apertada que foi um, dois. E foi aquele rio até o dez. Sim, porque não tinha, não tinha, não tinha nessa época, não tinha videotape. Não, não, era o vivo, é. Era o vivo, tudo o vivo. E a vergonha para voltar depois. Foi o meu primeiro trabalho. Débora. Oi. Uma atriz que esteve com você nesse seu primeiro trabalho, Os Miseráveis, mandou uma mensagem para você pela internet. Olha só quem é. Débora Duarte, grande amiga e querida. Conheço Débora desde pequenininha, eu acho que com cinco, seis anos, andando pelos corredores aqui da Tupi, em São Paulo. A Débora é uma grande atriz, tem um talento excepcional. Eu vi grandes trabalhos dessa moça. A Débora, a Débora, como a gente chamava, é uma das grandes atrizes deste país. Débora, um beijo, saudades, muitas. Nossa senhora. Olha, gente, a Laura, acho que, como falar da Laura, é a atriz que toda atriz gostaria de ser. A Laura é maravilhosa. Laura, muito emocionada, muito obrigada pelo seu olhar tão amoroso para comigo. E sou sua fã. Você é maravilhosa. Você arrasa. Parabéns. Muita saudade também. Na Tupi, você participou de vários teleteatros. TV de comédia, TV de vanguarda, o grande teatro Tupi. E em 1965, você fez três novelas. Nossa. Foi. É. Pecado de cada um. Ana Maria, meu amor. E a outra. Lembra? Não. Pois é. Bom, tão jovenzinha que você era, você ficou sendo reconhecida nas ruas. Como é que foi isso para você? Mexeu alguma coisa? Não, não mexeu. Sabe por quê? Porque, quando eu estudava no Caetano de Campos, já no primário, já a gente da infância, algumas pessoas já conheciam, já era uma coisa, já era uma figurinha carimbada. Então, eu cresci muito acostumada com isso. Mas eu nunca deixei de fazer nada na minha vida por causa disso, não. Também acho que nunca deixei de fazer nada na minha vida para isso. Aí eu já não sei se foi um acerto ou um erro, são outros 500. Mais um depoimento agora de um ator que trabalhou com você nessas primeiras novelas da TV Tupi. Vamos ver quem é. Oi, Débora. Bom, eu já começo dizendo que foi uma alegria muito grande quando recebi o convite para falar de você. Há muito tempo não tenho o prazer e a honra de trabalharmos juntos. Mas, você sabe, é aquela coisa do destino, né, que vai conduzindo a vida da gente, vai criando distância. Na verdade, distância física, porque afetivamente as pessoas queridas nunca saem da minha lembrança. E você é uma dessas pessoas, não é? Como esquecer há algum tempo, vamos dizer assim, aquela menina linda, aquela adolescente que certo dia me convidou para ir trabalhar na TV Tupi, em São Paulo. E me levou para a TV Tupi, efetivamente. E aí, em diante, fizemos muitos trabalhos bonitos, fizemos novelas. E eu sempre aprendendo muito, porque você, muito mais jovem que eu, mas era dona, sempre foi dona de uma experiência, de um talento muito grande, uma visão muito avançada de tudo que se referia à nossa profissão. Eu quero que você receba todo o meu carinho, todo o meu respeito, toda a minha admiração e gratidão através deste beijinho que eu te mando agora. Que legal! Ei, ei! Paulo, você é um querido, 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 querido. Nós temos um rápido intervalo agora, mas voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Pronto, o Persona em Foco está de volta. Hoje nós temos aqui o Edwin Luiz e o Mauro Gianfrancesco conversando com Débora Duarte. Débora, eu queria aproveitar esse início de bloco para te mostrar um trabalho curioso que você fez em 1967. Depois você comenta? Comento. O que é isso? Uma fotonovela que você fez. Com o Roberto Carlos, fiz! Nossa, era bonitinho, olha aí. Ai, 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 ai. Eu não lembrava. Que maravilha! É bom, né? Você vê uma surpresa assim. Olha, agora eu vou te mostrar uma coisa que você fez um tal ano. Aí você diz assim. Eu fiz isso. Eu falei, ótimo, não lembrava agora. Claro, depois que eu vi, lembrei. É. Eu estava lendo no seu livro e teve duas coisas que me chamaram muita atenção. Que foram as críticas justamente de dois grandes críticos da época. Sábado Magaldi que disse, e nasce uma estrela. Ele profetizou uma grande realidade, né? Porque você não veio para ser qualquer uma. Naquele momento, nasceu a estrela que você é. E o Alberto da Versa, que pôs assim na crítica. Como dizem os espanhóis, esta chica tiene ángel. Olha que coisa bonita. Isso foi bom para você? Nossa, eu trago no coração isso até hoje. Me senti amada, me senti querida, valorizada. Ai, é uma coisa boa demais quando tem alguém que escreve uma coisa tão bonita para você, né? Eu trago essas coisas comigo com muito carinho. Faz muito bem. Faz. Débora. Oi. Você também pintava, não é? Ah. Em 1968, quando você estava fazendo a peça, esse ovo é um galo. Ah. Você deu de presente para Nali Alvarez. Você tem isso? Este quadro. Meu Deus do céu. Ai, minha querida. Você quer ver? Ai, foi com muito amor. Mas não fica mostrando. Justamente em 1968, você fez duas peças que foram muito importantes. Este ovo é um galo, do Laulo Sázar Muniz, e os últimos, do Gork. E essas duas peças, elas têm um certo viés de esquerda, né? Você tinha noção, nessa época, do que representava montar esse tipo de teatro em plena ditadura militar? Ou foi indo? Eu não tinha medo dessas coisas, não. E também não tinha uma cultura política tão suficiente para ter medo. Eu sempre fui muito romântica, muito da fantasia. Então, o meu ser político naquela época também era adolescente, da fantasia e tudo mais. Eu tive mais consciência quando eu vi o Lima preocupado, quando o meu vizinho teve que mudar. Quando começou o meu amor roxo, de prender, quando começaram a bater em ator, em teatro e tudo mais. Aí, acho que a gente fez antes, né? Um pouco antes disso. Em 68, Débora, você ainda participou de Noites Brancas de Zosonievski. E nessa altura, você conta uma história que você ainda precisou usar o nome da personagem para um casamento com o Vladimir. É verdade. Conta um pouco sobre isso. O personagem da Noites Brancas chamava Nastinka. Eu achava esse som tão bonitinho, né? Nastinka. E eu fui casar com um russo, era na igreja ortodoxa russa. E Débora, não tinha lá na Bíblia deles, precisava de um... Precisava batizar, ter um outro nome. Falei, ela quer Nastinka. Toda feliz. Eu não sabia que Nastinka era diminutivo de Anastácia. Então, o casamento foi Anastácia. Ai, meu Deus do céu. Cada uma. Teve uma época que, depois do seu trabalho de atriz, televisão, teatro... Aí, teve uma época que você foi ser apresentadora... Não sabe? Eu sei. Apresentadora de um programa jovem, de música jovem, na Rádio Tupi de São Paulo. Como é que foi isso? Ah, na rádio? Não é? Como é que eu fui bater lá, não sei. Como você foi para lá? Tenho a menor ideia. Não lembro. Não lembro, mas eu lembro que era o... Mas foi bom? Muito. Foi bom? Chamava Esquema Novo, da sua rádio Tupi. Na época, saía bem fininho. Era um programa de música jovem. Ah, era muito legal, porque os artistas iam lá. E eu gostava de fazer rádio. Ah, sempre tinha canja ao vivo. Que ótimo. E eu gostava de ficar lá, falando do microfone. Eu vivia lá, né? E era bom ver muita gente. Débora, Rádio Tupi, né? É. A pessoa que fazia esse programa junto com você, hoje vive em Portugal. É. Ele mandou pela internet também uma mensagem para você. Tá brincando. Olha. Saudades era a palavra que eu escrevi no seu mensagem há pouco tempo atrás. E é uma verdade. E agora me deram a oportunidade de falar diretamente com você. Pena que eu não tenho o seu retorno agora. Então, você me fez lembrar os nossos bons tempos de Esquema Novo Tupi, na Rádio Tupi. O Erlon Chaves era o diretor musical da época. E ele percebeu que estavam sendo criados vários grandes nomes populares e de música jovem. Erasmo, Roberto, Wanderleia. E então foi criado o Esquema Novo Tupi, em que a Débora era aquela que falava Tupi. E eu falava Esquema Novo, e ela Tupi. Esse Tupi marcou tanto. Esse Tupi marcou o nosso programa, a nossa amizade, o nosso carinho pelo público. E nós acabamos recebendo os maiores cantores da época jovem no nosso programa, do qual você e eu entrevistávamos. Eu tenho saudades. Muitas saudades. Eu também, Atilho. Era bom, né? E tem fim bom. Peço licença a vocês, a quem nos assiste em casa, para mais um intervalo. Voltamos já com o Persona em Foco de hoje. Terceiro bloco do programa Persona em Foco. Hoje nós temos o Edwin Luizzi e o Mauro Gianfrancesco conversando com Débora Duarte. Débora, na Tupi ainda, você gravou Beto Rockefeller. O que foi? A novela... Essa eu lembro. É a novela que dividiu e impulsionou a teledramaturgia brasileira. É o primeiro anti-herói, né, Galão? Perfeito, é verdade. E como foi ser dirigida pelo pai, o Lima Duarte? Horrível. Horroroso. É, nossa. O Lima tinha tanto medo de me proteger, que ele chegava a me prejudicar. É, porque essa coisa de pai, filha, ah, tá protegendo e tal. E é claro que muito mais exigente primeiro comigo que com os outros. Então foi uma linha dura ali em cima de mim. É, com quem a gente tem intimidade. Mas ele devia dirigir mais, porque ele é tão, vou usar a palavra que ele usou, foi delirante, né? O mundo do Lima é todo delirante. E eu acho uma pena ele não dirigir mais e trazer isso para mais pessoas. Débora. Oi. Não poderia faltar um depoimento de alguém da novela Beto Rockefeller, né? Débora, minha querida, o que eu posso falar para você de Beto Rockefeller? Imagina só. Essa novela que foi um divisor de águas, nós fizemos parte daquele quarteto. Você, Beto Bendes, Ana Rosa e eu. Você é o amor. Você nunca me deixou. Vocês me ensinaram muita coisa, inclusive, principalmente você. Foi meu grande paraquedas, momentos de minha insegurança. Mas atravessamos aquele oceano com uma grande vitória, que foi o Beto Rockefeller. Débora, você é uma das maiores atrizes do Brasil. Não sei se é porque você é filha de Lima Duarte, porque ele nos dirigiu e porque ele é o nosso mestre. Não sei. Eu sei que você tem esse poder maravilhoso, né? Inesquecível de tudo que nós fizemos. Você vive meu coração de pijama. Amo você. Você me ensinou muita coisa. E eu só tenho a agradecer a você. Beijo, Débora. Tchau. Olha aqui, Tata, você é um gostoso. E sempre será. Você é um gostosão, sabia? Oh, meu Deus do céu, que pessoa gostosa. Quanta coisa de vida você me ensinou. Como você foi meu amigo. Como eu gosto de você, Tata. Tata, você é gostoso. Você foi para a Globo. Pois é. Verdade que você se sentia uma caipira lá no Rio de Janeiro? Completamente, completamente. É outro país, né? Eu, as fáveles modernos, poderosos. Aí, quando fui experimentar o figurino, que era tudo aqui, eu morria de vergonha. Porque aqui era tudo aqui. Aqueles vestidinhos curtinhos. E muito medo das pessoas, né? Eu não conhecia ninguém. Na praia, a primeira vez que eu fui, o que eu mais ouvi foi, olha o Paulista, olha o Paulista, olha o Branquela, né? Uma pergunta muito rápida. Sucesso ou prestígio? Prestígio. Prestígio? Se você faz sucesso, como isso é tudo uma coisa comercial hoje em dia, né? Você tem que ser uma pessoa enlatada, que se leia facilmente. Que signifique uma coisa clara e com os seus limites. E isso também depois traz um certo poder e uma anturrasque. E eu não gosto de nada disso. Prestígio vem dos companheiros, vem da própria classe. E eu acho que eu admiro tantos meus companheiros, que quando eu quero ter prestígio é com eles, né? Porque eles sabem do que a gente está fazendo. Então, se um deles gosta e me dá esse prestígio, isso me satisfaz mais. Mas falando em prestígio, tem um personagem que te prestigiou muito. Você fez a novela Pegada do Capital, não é isso? Ah, fiz. E aí você fez um personagem chamado Vilminha. Vilminha. E que foi um grande, grande sucesso. Foi. O que esse personagem tinha tão de especial? Ela falava com a Lesminha, tocava flauta para a Lesminha. E ela era muito rebelde, mal criada, dava muita volta naquele bairro. Mas você não conhece nada, né? Não. Não, uma coisa distante de mim. Não, estou com a gente. Aí teve uma época que você saiu da TV Globo para ir para Bandeirantes, né? Fazer cara a cara, não é isso? Foi. Nessa mesma novela, a Fernanda Montenegro trabalhava. E ela escreveu uma coisa muito linda a teu respeito. Você deixa eu ler o que ela escreveu para você? Ela escreveu um bilhete, posso? Eu lembro de Débora desde que estive em São Paulo, por volta de 1967, e vi o rosto dela na televisão. Tinha uma tal integridade e uma tal interação com as coisas que estava fazendo, que prendia isso. Prendia na televisão, isso é muito difícil. É comum perceber-se uma espécie de névoa no olhar do ator que está representando. Um tipo de cortina que dá a impressão de ele que está olhando, mas não está. Ele está se neutralizando dentro de sua memória para passar o seu texto e se livrar logo, porque depois vai ter outro texto. É um processo mais de memória do que propriamente de interpretação. No caso de Débora, eu não vi aquela névoa que sempre me incomodou muito. essa inteligência de se colocar no trabalho foi o que me levou a seguir a Débora na televisão. Sempre que ela está no elenco, eu procuro vê-la porque ela é um elemento extremamente rico. Como é que é para você ser merecedora, e você é merecedora, de um comentário tão lindo justamente de uma das pessoas que é mais amada no Brasil pela sua capacidade de interpretação? É tão maravilhoso você poder olhar para o teu companheiro e navegar no olho dele, né? O Lima também tem isso. Vem aquele rio caudaloso, sabe? Aquela coisa que te carrega e trabalhar com ela é uma delícia. Ai, eu adoro trabalhar com grandes atores que nós temos aqui nesse país, como você. Temos mais um intervalinho agora e voltamos rapidamente com mais um bloco do Persona em Foco. Quarto e último bloco do Persona em Foco de hoje, nós estamos com o Edwin Luiz e o Mário Gianfrancesco conversando com a Débora Duarte. Mas, Débora, eu tenho uma manchete de um jornal de 1974, uma manchete muito curiosa. Gostaria que você visse e depois comentasse, tá? Antes de ter filho, eu tinha cavalo. Cavalo de corrida. Eu ia visitar na cocheira de madrugada, eu ia lá da cenourinha ver o trabalho. Aprendi isso com o meu pai, com o Lima. Esse amor pelos cavalos e pelo tufo. E era um lugar que era gostoso, que eu podia ir sozinha. Então, mas depois eu tive filha, né? Aí não dá pra ficar sustentando quatro cocheiras e mais duas filhas. Aí acabei com essa história de cavalos e fui ser mãe. Mas aí você ganhou? Ganhei, ganhei. Foi o guitar, o mais velhinho deles. Que eram quatro. O guitar, sonar, canubier e o marpel. E o guitar, que era o mais velhinho, é o que ganhava mais. É o que sustentava os outros três, que eram mais metidos e tudo. O guitar foi lá e ganhou. Bom, na tua vida aconteceram fatos, vamos combinar, bastante interessantes. E tem um que eu acho muito interessante, que até saiu na época. Você fez o Padre Cícero, né? Fiz. Que história é aquela do milagre? Ah, meu Deus. O que é aquilo, gente? Sabe o que que era? Era uma cena que a Beata, que eu fazia, recebe a hóstia e começa a sangrar, né? Pela boca. E aí começa a chover e o povo, na história era assim. E o povo todo achou que ela era Beata por causa da chuva que caiu. Fomos gravar essa parte da história, acabei de receber a hóstia e começou a chover. De verdade. De verdade. E o povo lá enlouqueceu, porque as pessoas que tinham pego para gravar com a gente, era o pessoal dali, da cidade. Nossa, mas era uma coisa. Vieram me agarrar, minha santinha, minha santinha, minha santinha. Porque aconteceu, olha que loucura, né? Angelina Gatay. Ah, Angelina. Anarquistas, graças a Deus. Ah, isso eu tenho que agradecer demais. Você disse que é um dos personagens mais importantes. Da minha vida, é? É, por quê? Porque foi um personagem totalmente doador. Ele não pegava na minha jugular para nada, não me tirava nada. Ele só me dava, me dava, me dava, me dava. A Angelina era um monte de coisa que eu nunca fui na vida. Grande matriarca, uma pessoa forte e familiar e um monte de coisas. E eu aprendi isso com ela. Ela me deu, ela me deu, ela me deu, ela me deu tanta coisa boa, sabe? E principalmente a Zélia, que é a autora, né? A Angelina era mãe da Zélia Gatay, esposa do Jorge Amado. Aí, a Zélia, no prefácio do meu livro de poesia, ela escreveu que quando ela soube que era eu quem ia fazer, ela confessa que ficou chateada, não porque não me achasse boa atriz, mas eu era diferente demais da mãe dela. Mas que daí ela me escreveu um telegrama me agradecendo, dizendo que viu cacuetes da mãe e coisas que só ela sabia que a mãe dela tinha, que eu trouxe de volta para ela. Aí, aí eu morro, né? Fui para a Bahia, Jorge me autografou livros para minha sogra. Isso é um presente, entende? Quando vem um presente de amor, assim, a gente fica que fica. A gente fica se sentindo útil, sabe? Quando cumpriu a missão direito e é importante você ter esse sentimento. Senão você acaba ficando cínico, amargurado. Fica até chique, tem uns atores entendiados que são uma interpretação chique, né? É, mas eu não tenho muita paciência com o tédio, nem... Débora. Nós temos mais um depoimento para você, é de um ator que contracenou com você no Anarquistas, graças a Deus. Vamos ver o que ele lhe diz, né? Débora Duarte, esse é o amigo que ama você. Fizemos juntos Anarquistas, graças a Deus. Angelina e Ernesto. A guerra abolida. É pra lá que nós caminhamos, junto, pra onde fica o país feliz, que é o lugar onde o sol se levanta. O que mais te marcou nesse trabalho, ali, na direção do Matrafacine, foi ele pedir a você numa cena em que você desce de mamar pro bebê. Aí você falava assim, mas eu não tenho leite. E na hora de gravar, o leite apareceu. Do que vai, Ernestinho? Eu vou ao cartório, pra gestar o papinho. Porque você é uma estrela, você é febril. Você é uma das maiores atrizes desse país. Tô morrendo de saudade de você. Parabéns, Débora talentosa. Ó, faz aquela coisa bem manjada, o coraçãozinho. Tudo pra Débora. Outra coisa, eu tenho paixão por esse programa. Ai, eu gosto tanto do Ney, eu queria muito que ele gostasse de mim, ele gosta. Que legal. Que bom, que bom, fico feliz. Adoro ele. Você escreve, você escreveu poesia, escreve... Você continua escrevendo poesia ou foi também um pouco... Eu só sei escrever poesia, acaba virando poesia, entendeu? Eu gostaria de poder escrever outra coisa. Quando eu vejo... Tem alguma que você saberia de cor pra nos brindar a todos aqui? Sério, vocês querem ouvir? Claro, claro. Eu fico te olhando Entre espanto e medo Me irrito e interneço Antes tua dependência passiva Você que ainda não me olha Já grita na minha barriga E me transforma Me pergunto se já reclamas mais espaço No meu pescoço um laço Eu não quero te tratar como um prêmio Nem te oferecer em sacrifício Nem te fazer produto de um vício De amor Que eu te pressinto na insônia, na taquicardia Quando quase te ouço respirar Transpiro Louca Tento te adivinhar Que você pulsa no meu sangue Como um peixe pula no mar Eu te desejo Eu tenho medo do poder de te matar Teu grito acorda as noites Que eu puxo feroz contra as marés A ver se agarro duas estrelas Te ofereço E te enfeite os pés Nossa Que lindo Onde está? Sário, gostou Nossa Pois é, terra nostra Maria do Socorro Maria do Socorro Melhor personagem Prêmio de TV Em 99 Foi, ganhei Pois é Que bom, né? É E o que te fez Mergulhar tanto nesse personagem? Como que você entrou de cabeça nele? O mais difícil mesmo Acho que foi Foi a cena do parto Na terra, né? Na carruagem E era um personagem do Rui Babosa O personagem por si só Já estava pronto Era lindo Maria do Socorro Bom, Débora Você Voltando um pouco para o teatro Você fez Acho que umas 30 peças Mais ou menos, né? A gente já falou de algumas Teve a Lendas Que a gente já falou Tem Vagas para Moças de Finutrato É Teve também A Venerável Madame Gournô Mas foi em Teve uma especial Vida de Artista Não é isso? Ah, foi Que você ganhou Olha só Ganhou o prêmio Tanto em São Paulo Quanto no Rio O prêmio da Associação de Críticos Foi Isso é importante, não é? É, é É É Como é que você se sente A respeito disso? Sobretudo naquela peça Foi muito importante Para mim Porque a minha vida Naquela época Estava tão desandada Eu estava Tão perdida De mim mesmo E tão faminta De De universo, né? Conseguir No trabalho No Porto Seguro Enquanto trabalhava Foi uma grande vitória Para mim E esse trabalho Tecido de qualidade Para ter sido Premiado no Rio Em São Paulo Pelos críticos Foi Fez uma grande diferença Na minha vida Foi muito importante Talvez Não sei Se eu continuasse Do jeito que estava Se eu estaria aqui agora E Esse trabalho Foi no No auge disso Logo depois desse trabalho Eu me internei Que bom Então foi Foi uma coisa que Foi onde eu me agarrei Dizendo Não, aqui Aqui eu se Aqui Ali eu me sentia segura É isso Quando jovem Você por esse comportamento Voluntarioso E independente Você provocou na imprensa Uma certa reação contrária Porque saiu de casa Aos 15 anos Mãe Mãe solteira Mãe solteira Na década de 70 A que você atribui Tudo isso Essa Essa independência Tua Olha Independência mesmo Eu só vim sentir De uns aninhos Pra cá Ali não era independência Era Era procura Eu lembro que eu vivia Minha vidinha Com Com padrões Que não eram Os padrões Da época E tava pouco Se me lixando Porque falassem Entendeu Mãe solteira Tá E Daí Né Coisas assim Não Ia pro Joaquim Sozinha Pra tudo quanto é canto E ao mesmo tempo Era sonsa Sonsinha de tudo Muito ingênua Eu 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 fiquei muito Sendo muito bobinha Sabe como é Muito moderna Muito arrojada Por um lado E sonsa de tudo Pelo outro Você falou Mais cedo Nessa entrevista Que você Trabalha melhor Do que vive Não é isso Você tocou nesse assunto E me identifiquei muito Com isso Viver pra mim É complicado Declarar imposto de renda É um sofrimento Entendeu O papel Coisa de banco De Essas coisas Que a gente tem que fazer Que é simples Não mata ninguém Né Eu morro Eu Eu não tenho Eu Todo dia De manhã Quando eu acordo Eu ainda fico Meio perplexa É Com essa brincadeira Que a humanidade Inventou Do que é viver hoje Né Eu olho Para as pessoas Eu olho Para a minha vida Eu olho Para a vida Das pessoas E digo Mas Ainda mais Do jeito Que está ficando Agora é isso É complicado Não acha não? Acho Acho que muita gente Acha É Demora Bom, agora Nesse momento A plateia Está ansiosa Para lhe fazer Algumas perguntas Pois não O que será Que eles querem saber? Tenho a menor ideia Olá Meu nome é Vitor Eu gostaria de saber Se você tem medo Do futuro Dos artistas brasileiros Nesse atual Momento político Que a gente Está vivendo Olha, querido Eu estou Desempregada Há dois anos Já As chances Essa coisa Da terceirização A produção do trabalho Já é antiga Para nós Em televisão Há muito tempo Já que é terceirizado Que a gente Não tem esses vínculos Empregatícios E nenhuma garantia Aí de repente Se você só tem Duas emissoras funcionando E você não tem Para onde ir Eles estão com a faca E o queijo na mão Não somos uma classe Unida Não usamos o poder Que agora temos Para nos proteger E nos valorizar O que seria muito justo Então está muito difícil Está muito difícil Você fazer teatro Conseguir pagar Uma divulgação Eles são muito Somos todos Muito talentosos E não merecemos isso Gente é para brilhar Gente é para ser feliz Tem que acreditar Que Que essa merda Vai passar Vai melhorar Dentre tantos trabalhos Que você já fez Nunca passou pela sua cabeça Em fazer um espetáculo teatral Onde na mesma peça Estaria você Lima Duarte E as suas filhas A Paloma Duarte E a Daniela Duarte Pensei muitas vezes Tenta unir essa família Se eu conseguir Se eu conseguir Te dou um troféu Meu Não consigo Eu adoraria Mas não Não consegui até hoje Qual é a maior diferença Entre trabalhar na TV Ou no teatro Se tem alguma diferença Entre os dois Para você Quem me vê na televisão Me vê num quadradinho Na sua intimidade No meio do seu cotidiano Então eu estou ali Comendo Uma Esfirra Tomando uma Coca-Cola Ele está Lendo o jornal E ela está fazendo tricô E tal E vai começar a novela Cada um Dá uma olhada É ver É fulana com cicrana Em tal cenário E houve que nem rádio Teatro A pessoa se arruma em casa Né? Pegam um trânsito desgraçado Morre de medo de ser assaltado Chega lá Paga um ingresso caro Que não dá para sustentar o link Mas vai lá Para ver E tudo se apaga E se faz silêncio E abre aquela cortina E começou A magia Umas outras artimanhas Cada um Com seu cada qual Débora Para encerrar o programa Nós temos aqui muitos jovens da plateia Estudantes de artes cênicas A gente sempre pede para os nossos convidados Que deixem para eles um recado especial Tem muita gente que quer seguir na carreira artística O que você poderia dizer para eles? Um breve recado Não me atrevo Olha, gente Não tenho conselho nenhum para dar Porque eu continuo quebrando a cara todo dia Vou aqui me metendo a conselho Eu vi conselhos lindos Como o que a Fernanda deu Que é Você tem que insistir muito Insiste muito E se você for Porque você não consegue viver sem Então você é Então você vai Eu não tenho essa sustância para dizer isso Entendeu? Sejam sempre Eu tenho um conselho que é Seja sempre fiel a você Não se traia Se você gosta Se é o que você quer Não se traia Nem para conseguir Que não vale a pena Né? Fiquem com vocês e não abram É isso Eu acho que Quem tem capacidade de sonhar Quem tem essa capacidade ainda De amar Fazer alguma coisa Com amor de fato Quem sou eu Para estar dando conselho Está tudo ali Não tem conselho nenhum Tem personagem que você vai emprestar Para ele Junto com ele Você vai emprestar As tuas As tuas Intimidades As tuas coisas A tua alma Né? Existem vários pontos De encontro E são personagens Que ficam exigindo Às vezes Essas coisas Que você não quer pensar Ou que você Não gosta daquilo No teu corpo No teu sentimento Ou Então Uns que sofrem Demasiado Ou sei lá Então A tua energia Vai toda Para ele Né? Ele te suga Até a última gota de sangue E tem outros Que não Que não te tiram nada Só dão É só você ficar quieto E deixar ele É só você ficar quieto 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 A CIDADE NO BRASIL